Eu vou mostrar agora um flagrante de crueldade contra os animais. São cenas chocantes. Pensando só no dinheiro, as pessoas maltratam os bichos, praticam o tráfico e ainda fazem vendas pela internet. Durante uma operação para combater esse crime, vários animais foram apreendidos. Pássaros, lagartos, tartarugas, cobras e aranhas. Animais exóticos e muito lucrativos no mercado ilegal. Oferecidos pela internet, rastreados e apreendidos em todo o país por agentes do IBAMA e das Polícias Federal, Civil e Ambiental. Um dos mandatos de busca e apreensão foi cumprido em Sorocaba. Em uma casa foram apreendidas 21 aranhas caranguejeiras, uma iguana e um jabuti. Os animais foram levados para o Instituto Butantan, na capital. O dono negou ser traficante de animais. Ele disse que a origem era dada por amigos ou pessoas da área da biologia, mas disse que não compra. A legislação não permite nem a venda e nem manter em cativeiro esse tipo de animal. Estes pássaros foram apreendidos na capital. Dentre as gaiolas, estavam caixas com cobras. Esta piton amarela, espécie comum na África e Ásia, mede mais de 3 metros. Os animais estavam prontos para serem vendidos pela internet. Foram encontrados em uma casa, no bairro Chora Menino, na zona norte da cidade. O dono foi preso em flagrante e multado em 30 mil reais. No Rio de Janeiro, homens da Polícia Federal começaram o trabalho ainda durante a madrugada. Neste prédio, o suspeito escapou do flagrante. Tinha se mudado. Ele é um especialista na venda de pássaros e répteis. Na zona oeste da cidade, os animais estavam prontos para a venda. Presos em gaiolas. Eram pássaros, aranhas, cobras e tartarugas. Nas embalagens, estavam as descrições dos bichos, como sexo e idade. Em São João de Meriti, na região metropolitana do Rio, foram encontrados vários pássaros. Segundo este fiscal do Ibama, foram sete meses de investigações. Por trás do anonimato existente hoje na rede, existem vários traficantes digitais comercializando grande quantidade de animais nativos e exóticos. Isso mostrou que a gente precisa melhorar a forma de controle das redes. A Operação Tei aconteceu em 15 estados, onde foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão. Segundo os órgãos de fiscalização, pelo menos 1.300 animais estavam sendo oferecidos pela internet. Alguns vendidos e outros em formas de troca. Em Belém do Pará, policiais federais e fiscais do Ibama tiveram dificuldade em chegar a uma casa que funcionava como criador. Dentre os animais, tinha uma sucuri de mais de 2 metros de comprimento. Além de outras cobras exóticas. Foram mais de 200 filhotes de aranhas e lagartos. Eles seriam vendidos no próprio estado, além de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. O tráfico de animais é um dos comércios ilegais mais lucrativos do mundo. Por causa da biodiversidade que existe por aqui, o Brasil é um dos principais alvos dos criminosos. A atividade no país movimenta cerca de 7 bilhões de reais por ano. Só fica atrás do tráfico de drogas e de armas. Entre os preferidos, está o macaco prego, por serem dóceis e interagirem com os donos como se fossem crianças. Dois filhotes foram apreendidos na semana passada em São Paulo, dentro de uma mochila. Socado aí no meio. Socado. Socado. Pode morrer os dois. Outro bicho de estimação que está na moda são os redhogs. Uma espécie de oriço domesticado. Eles têm feito um enorme sucesso nos anúncios de venda na internet. Viraram febre no exterior e também aqui. Mas vender ou comprar esses animais é ilegal. O crime que pode ser punido com até três meses de prisão e também multa. É o crime da introdução do animal no território e é previsto uma pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. Tem um valor de dois mil reais, acrescido de duzentos reais por cada espécie mantida em cativeiro ou vendida ou sendo comprado, se for pego no ato da compra, além da apreensão dos animais. De acordo com a ONG Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, cerca de 38 milhões de animais são retirados de seus habitats naturais anualmente. Os destinos são zoológicos, colecionadores, laboratórios para a fabricação de medicamentos ou retirados de peles. A falta de fiscalização e punição rigorosa também contribuem para essa prática. Foi o que confirmou o delegado responsável pela apreensão dos filhotes de macacos. Em várias ocasiões já foram feitas ocorrências parecidas na delegacia. Esses indivíduos, esses autores assinam um termo circunstanciado e acabou voltando a praticar esses crimes. Então o que a gente precisa também é um apoio do poder legislativo para que a lei seja rapidamente alterada, para a gente ter mais mecanismos para proibir essa prática. De acordo com dados do Ibama, aproximadamente 90% dos animais silvestres morrem logo depois de retirados do meio ambiente. Muitos não sobrevivem ao transporte e à prisão imposta pelo homem. Uma média de dois meses, duas vezes a minha idade, os macaquinhos foram tirados da mãe, geralmente matam pai e mãe para poder cuidar os filhotes aí.